Ei, criançada, se ligue na minha Quem vai dar o recado? É o Mano Zé Coutinho Fala aí, que é do dia de vacinação Por isso, galerinha, preste muita atenção Hoje de junho, em todo o Brasil é dia de vacinar Contra o boraio infantil Se você tem de seis meses a menos de cinco anos A gente tem um encontro marcado Anote aí que é pra não ter engano Oito de junho, eu vou estar lá do seu lado Hoje de junho, em todo o Brasil é dia de vacinar E leve a caderneta